A gente tem o seguinte, o Diogo Barbosa não foi relacionado para esse jogo e é lógico, a gente ainda não está na sétima rodada em termos de jogos do Diogo Barbosa, mas não foi relacionado, não foi bem nos últimos jogos e ao que tudo indica o Grêmio dando então uma pisada de freio para não deixar impossível, inviável o negócio dele para o mercado interno, acham uma boa, não acham uma boa, lembrando que esses sete jogos completados pelo jogador impedem que ele se transfira para outro clube do Brasileirão na Série A, então essa medida tendo aí sido colocada como parte dessa possível saída do Diogo Barbosa, não há nada em negócio, não há nenhum negócio aberto, mas é uma medida que o Grêmio toma para não impossibilitar o possível negócio que vem a acontecer, ou seja, já dando a entender que caso venha um negócio interessante, o Grêmio não vai se opor, e aí, o que você acha? Eu acho que é uma situação, Bruno, Dani, pessoal que está com a gente, que se impõe muito por conta daquele erro e da partida fraca que ele fez contra o Bragantino também, né, porque o lance do terceiro gol do Bragantino passa inteiramente por ele, é ele que perde a bola, é ele que não cobre depois, não marca na área, no cruzamento, então passa muito por ele aquilo ali, e é um jogador que vem desgastado, vem com o carimbo da Série B também, então se encaminha para uma saída, né, e o Grêmio vai perder dinheiro, inevitavelmente o Grêmio vai perder dinheiro nessa aí, porque não vai receber, lembrando, isso é uma loucura, né, Bruno? o Grêmio, em algum momento na sua história, avaliou que o Diogo Barbosa valeria 40 milhões de reais, 40 milhões, o Grêmio pagou 10 milhões por 25% do passe do Diogo Barbosa, isso é uma loucura, cara, isso aí é... ai, 40 milhões na minha mão, hein, Bruno? Pô, meio milhão, tava bom demais, não precisa nem de 40, mas, Rafa, de fato, né, é uma decisão tomada para não impossibilitar o negócio, né, só explicando para o pessoal essa situação, então, não há nenhum negócio em curso, né, houve ali, houveram algumas sondagens pelo Diogo Barbosa no começo do ano, nada que tenha virado o negócio também, ainda não há nada virando o negócio, mas a janela do meio do ano daqui a pouco abre, né, Rafa, então a gente tem ir no mercado nacional para não impossibilitar essa saída para o mercado interno, né, o Grêmio toma essa medida e acho que tem muito a ver também com a volta do Cuiabano, né, a volta do Cuiabano permite isso e acho que talvez, Rafa, aí já é, né, no campo da hipótese, assim, o Grêmio já estivesse até pensando nisso, mas não estava conseguindo colocar em prática, né, porque o Grêmio teve, em algumas partidas, a ausência tanto do Reinaldo quanto do Cuiabano, então o Diogo Barbosa tinha que estar ali, tinha que estar em campo e agora pisa no freio para que ele não cumpra esses sete jogos, é o que a gente vê hoje já com o retorno do Cuiabano, ele ficando como reserva imediato do Reinaldo, Diogo Barbosa então livre para ir para o mercado interno, que é o mercado mais viável para ele, né, Rafa, muito difícil que o Diogo Barbosa, até na idade, que está, de repente, pinte alguma coisa muito grande no mercado europeu, por exemplo, né, talvez no mercado norte-americano, mas é possível que saia, então, esse é o ponto que a gente destaca agora aqui no portal do Grêmio. Dani está de volta, vamos ver se ainda não está de volta, Dani? Oi, oi. Está ouvindo? Oi, consegue me ouvir? É, o Dani está oscilando um pouquinho ali, o Rafa, mas vamos lá, vamos... Então só sobre essa questão do Diogo Barbosa que tu comentou, eu acho que o mercado dele de fato é o mercado interno, é o mercado nacional, é o mercado brasileiro, e o Diogo Barbosa tem mercado, né, não é que não tenha mercado, é que é um jogador caro, que acaba ficando caro, né, e isso é culpa totalmente do Grêmio, totalmente do Grêmio, o Grêmio que inflacionou esse mercado com o Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, outros jogadores também, o próprio Diego Souza, que foi importante ano passado, mas também tinha um alto salário, né, o Grêmio cai com uma folha grande, o Grêmio volta da Série B com uma folha grande, então é um, é um... já vem de tempo, né, essa escalada do Grêmio de salários altos e fica difícil de recolocar jogadores, né, de repassar jogadores. O Diogo Barbosa vai sair, e o Diogo Barbosa, Bruno, acho que tem mercado até para jogar ali para o Campeonato Brasileiro Série A num time de mais qualidade, sabe, vai pegar por exemplo, sei lá, um Botafogo da vida. Sim. É não, o Botafogo não serve, o Botafogo vem bem na esquerda. É, é não, e o Botafogo não vai gastar dinheirão todo no Diogo Barbosa, né, já tem o Marçal lá, que é bom lateral, não vai, não vai investir, mas lateral esquerdo não é todo mundo que tem, não é todo mundo que tem, Flamengo tem o Ayrton Lucas, o Palmeiras tem o Piqueires, e vai acabando por aí, cara, o Inter tem o René, que eu acho bom lateral esquerdo, mas vai acabando por aí, Fábio Santos já tá mais para o final da carreira do qualquer outra coisa, então é bem possível que o Diogo Barbosa tenha mercado, e aí não vamos recuperar o investimento, né, Bruno, mas o Diogo Barbosa vai ser repassado, acho que para algum time do Campeonato Brasileiro. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.